A Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Bacabal, abriu mais um hospital para atendimento de eventuais casos graves do novo coronavírus. Esses devem ser encaminhados ao hospital de referência para isolamento e tratamento. Um grande gestor é conhecido pela sua decisão. Edvon tomou uma decisão no final do ano de fechar a UPA, porque realmente o quadro se abaixou e não compensava que tinha um, dois pessoas enfermas aqui. Mas agora faz necessário essa bipartite entre o Governo do Estado e o Governo Municipal. O Governo Municipal faz a sua parte, o Governo do Estado faz a dele. Quando os poderes se unem, é o povo que ganha. E foi isso que o Prefeito Edvon Brandão, o Governo de Bacabal, está fazendo pelo povo de Bacabal. Reconhecendo que há necessidade de reabrir essa UPA, está se reabrindo com grande qualidade, até melhor do que quando começou. Parabéns ao Governo Municipal e ao Governo Estadual. E o Poder Legislativo está aqui pronto para dar sustentação e apoio a esse Governo. Sim, primeiramente agradecendo a Deus, a gente vê assim que Deus, em tudo nós temos que dar graças a Deus. E esse momento aqui é um momento muito importante para a nossa cidade de Bacabal. Nós sabemos que o mundo vive essa pandemia, o Maranhão e nossa cidade de Bacabal não é diferente. Infelizmente, estamos num pico muito alto da doença. E eu digo, graças a Deus, nós temos o Governo do Estado, e é que eu, como vereadora, agradeço o nosso Governador Flávio Dino, pela parceria juntamente com o município da nossa cidade. E nós temos também o nosso deputado Roberto Costa, que não mede esforço para que nós possamos ter uma saúde melhor. Hoje mesmo é o que são quatro horas da tarde, desde as sete horas da manhã, o nosso deputado está aqui acompanhando os trabalhos juntamente com o nosso prefeito Edivá. Então, por isso é bom nós termos representantes que realmente se preocupem com o bem-estar, se preocupem com a saúde do nosso povo de Bacabal. Aqui são 35 leitos que vão ser reabertos para a população, para as pessoas com Covid, e cinco com UTIs. Então, a importância é muito grande. Agora mesmo acabou de chegar um paciente, e a gente pede a Deus, para que Deus possa confortar os familiares. E para cada paciente que possa entrar, possa sair daqui com a sua saúde restabilizada, possa voltar para o leito, para o meio, para o meio dos seus familiares. Os casos suspeitos leves podem não ser necessários de hospitalização prolongada, e podem ser atendidos no hospital de campanha do bairro da Areia e no hospital geral do município. Porém, é necessário avaliar cada caso. Para a gente poder sair desse período pandêmico, nós temos todos que dar as mãos, cada um colocando e ofertando aquilo que pode. Hoje, mais uma vez, a Secretaria de Saúde do Estado, o Governo do Estado, vem para dentro de Bacabal com mais essa estrutura, em parceria com o Governo Municipal, onde nós abrimos hoje, vamos receber os primeiros pacientes agora à tarde, em 30 leitos de enfermaria e 5 de UCI. Além desse, nós temos no Lauro, que continua aberto, os 25 leitos e 11 leitos de UTI, 25 de enfermaria e 11 de UTI. Também continuamos com o ambulatório funcionando pelo Governo do Estado, lá no hospital de campanha, que é lá do lado do DETRAN, continuará aberto. Nós também continuamos com os leitos de Covid abertos, lá no hospital municipal, no pronto-socorro. Então, é isso. Mas a gente chama atenção novamente, não só ampliar os leitos, nós temos que continuar com as medidas sanitárias. Os leitos são o último recurso que nós temos para tratar, então nós temos é que prevenir. Então, a gente vai e pede novamente que as pessoas usem os protocolos sanitários de distanciamento, uso de máscara e limpeza das mãos, higienização das mãos. Muito importante. O senhor ficou em quatro casas de saúde trabalhando nessa pandemia, para atender Bacabal e região, não é isso? Isso. São quatro unidades, três do Estado e a do município, essa parceria aqui com o município também, nesse hospital de campanha. A gente frisa que esse hospital que está sendo aberto hoje, ele não é porta aberta. As portas abertas para tratamento de Covid continua sendo o pronto-socorro municipal e o hospital de campanha que fica do lado do Detran. São os hospitais porta aberta que vão avaliar o paciente. Se houver necessidade de internação, eles vão direcionar esses pacientes, ou para cá ou para o Laura. Então, a gente vai ampliar nos meios de divulgação qual é o fluxo para a população entender bem como é que nós vamos utilizar todos esses instrumentos. A vice-prefeita Graciela de Trabusse falou sobre o empenho do prefeito Edivan Brandão com a saúde da população. Primeiramente, eu queria falar da importância do nosso prefeito Edivan Brandão, que nunca abaixou a cabeça, nunca encruzou os braços. Quando ele viu, porque essa que nós já estivemos aberta, essa UPA, fechamos, não por maldade, porque a gente tem que explicar tudo, mas porque não tínhamos mais nenhum caso, mas deixamos o Velocicosta aberto para receber algum caso. Mas as coisas foram piorando, não foi em Bacabal. Isso aqui, em todo o estado, é no mundo, é mundial essa pandemia. O que é que acontece? O prefeito Edivan Brandão deixou aqui para acabar, ou foi até o governo do estado, e disse o que estava acontecendo. E o governador Flávio Dino, juntaram as equipes, a nossa, de vereadores, do secretário nosso, o James, com o secretário de estado, o doutor Lula, e o governador, fizemos a parceria, e estamos reabrindo e entregando de volta. Hoje, a gente fala assim, fala com alegria, porque a gente vai poder socorrer alguém. A gente nem queria que existisse, porque a partir do momento que alguém está doente, já não é tão bom. Mas, pelo menos, está tudo providenciado, está tudo no ponto, e nós já temos que sair daqui agora, porque o primeiro paciente já foi avisado que está chegando. O secretário municipal de saúde, James Soares, enfatizou a parceria com o governo do estado. Desde o início, estamos em um período de pandemia, no segundo aumento já teve agora, no início de 2020, 21, com grande demanda por procura de leitos de UTI e por leitos de enfermaria, onde o nosso hospital já estava funcionando acima da capacidade. Entramos em contato com o governo do estado, do nosso prefeito, do deputado Roberto Costa. Fizemos um tempo de concessão do hospital de campanha, que a gente tinha sido utilizados, e reabilitar o instituto para funcionar novamente como atendimento do centro de Covid. Vem uma boa hora, para que possamos ampliar a quantidade de vagas aqui na nossa região. O deputado Roberto Costa agradeceu ao governador Flávio Dino pela parceria e benefício de Bacabal. Olha, primeiro nós lutamos muito para que essa parceria pudesse acontecer. Nós vivemos num momento de muita dificuldade, difícil, em função desse aumento do número de casos de Covid na cidade, em toda a região. Esse é um problema que está no estado, no país e no mundo, e que nós precisávamos dar uma resposta rápida nessa questão da ampliação de leitos para fazer o atendimento da nossa população. E eu agradeço muito ao governador Flávio Dino por ter tido a compreensão e a sensibilidade, juntamente com o secretário Carlos Lula, de buscar essa parceria com o prefeito Edson Brandão para que essa parceria entre o governo do estado e prefeitura pudesse atender a nossa população. Então, o hospital de campanha, que no ano passado foi todo feito por parte da prefeitura, hoje tem a parceria junto com o governo do estado. Mas isso faz com que a gente possa ter um número maior de atendimentos no oferecimento de leitos. Aqui nós teremos cerca de 35 leitos para atender a nossa população, 30 de enfermarias e 5 leitos de UTIs, que vai reforçar mais ainda para os casos que estão se agravando, que eles possam ter o atendimento aqui mesmo, na cidade. Então, assim, é uma luta importante, que foi travada, mas demonstrou que a união entre o governo do estado, entre a prefeitura de Bacabal, a Assembleia Legislativa, reforça, principalmente, quando o objetivo maior é garantir o atendimento para a população de Bacabal. E isso fez com que a gente pudesse chegar hoje aqui e iniciar os trabalhos do verdadeiro hospital de campanha. Porque Bacabal é uma cidade que é referência na saúde do Medmeari. Nós atendemos a nossa população aqui, residente, mas também atendemos outros municípios que procuram socorro aqui no município. Mas com esse hospital de campanha agora entregue pelo governador Flavidino, pelo prefeito Edmão Brandão, isso reforçará mais ainda o nosso atendimento na nossa cidade. A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde enviou à nossa produção um vídeo do secretário Carlos Lula sobre o hospital de referência. Dessa vez, a unidade 35 leitos na cidade de Bacabal em parceria com a Prefeitura Municipal. Já havíamos aumentado o número de leitos no Hospital Laura Vasconcelos, inaugurado o hospital de campanha em parceria com o governo dos Estados Unidos e agora a gente inaugura 35 leitos onde funcionava a antiga UPA. Vira o hospital referência para a Covid-19 do governo do estado do Maranhão e a gente agradece a parceria do prefeito Edmão Brandão e do deputado Roberto Costa que pede a ajuda de vocês, de Bacabal e do Médio Mearim, para também ajudar o governo no combate à Covid-19. Usar máscara, manter o distanciamento, isso é fundamental para a gente vencer essa doença. O prefeito Edmão Brandão, acompanhado de vereadores, secretários e assessores, vistoriou o hospital e reuniu isso com funcionários daquela casa. Com o deputado Roberto Costa, com as pessoas que estão aqui empenhadas para trazer a saúde e qualidade para a cidade de Bacabal. Nós sabemos o que Bacabal está passando, está atravessando, mas com fé em Deus nós vamos vencer este Covid-19 aqui no município de Bacabal. Obrigado.